Meu querido Alê Sostag, muito obrigado pela oportunidade de mostrar os meus armários e pela oportunidade de experimentar essa ferramenta, que é a video-resposta, gravada diretamente do computador para o YouTube. Enfim, acho super bacana a possibilidade, inclusive porque eu acredito que ela seja uma parte do caminho de quem está começando a vlogar. O sujeito primeiro se inscreve para poder comentar, avaliar os vídeos, uma hora toma coragem e faz uma video-resposta como essa, e eventualmente isso evolui para a criação de vídeos ocasionais, até vídeos frequentes. Bom, muito obrigado pelo feedback, eu não tenho um modelo certo ainda, precisei daquilo, foi legal usar aquela apresentação ali, porque me deixou mais tranquilo para passar por uma série de assuntos que eu queria passar, e, enfim, acho que saíram dali, meio que nesse processo, uma reflexão que não estava prevista. Eu acho que eu usei aquilo dali para pensar alto, isso é uma coisa que eu quero falar com você, não estou me justificando, enfim, estou dizendo o que eu vivi fazendo aquilo. E a outra coisa, a tentativa aqui não é de fazer videoaulas, a tentativa aqui é de explorar as possibilidades da ferramenta, da maneira como for, ou seja, trazer a teoria, trazer algumas reflexões, e colocar essas reflexões à prova, usando a ferramenta, publicamente recebendo esse feedback. Nesse sentido, acho que a frase de efeito, no final das contas, é dizer que esse é um projeto que não é TV. Então, a meta, o que eu pretendo fazer, em vez de procurar o resultado final mais elegante, mais limpo, mais perfeito, etc., é usar esse espaço como um laboratório, esse momento como um laboratório, a possibilidade de interagir com pessoas, a possibilidade de ter tempo para fazer isso, e deixar registrado esse trajeto, como um mapa que, ocasionalmente, poderá ser aproveitado por outras pessoas, e conduzir essa experiência a lugares, enfim, ainda mais distantes. Beleza? Obrigadão. Tem que abrir a porta para a gatinha aqui, que está me andando.